Boa tarde, pessoas. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, gente. Boa tarde. Obrigado. Nós tivemos um equívoco de comunicação com relação à monitoria. Ela, de fato, começaria hoje, mas primeiro que nós não tivemos nenhum aluno presencialmente. Aqui na sala não teve nenhuma presença física de aluno para contemplar o nosso primeiro dia de monitoria hoje. E aí acabou que, durante o início da monitoria da aula, acabou que foi adiada a monitoria de hoje de manhã. Aí foi um erro de comunicação entre eu e a galera daqui do Degraus, tá? Mas, normalmente, terça-feira que vem está rolando. Aí o que eu vou fazer? Eu vou deixar um informativo ali no quadro para ficar bem bacana o horário, como é que vai funcionar tudo direitinho. Beleza, pessoas? Vamos continuar o nosso conteúdo. Em matrizes que eu chamei aí, que a Priscila pediu para anotar a aula de hoje, o pessoal que está acompanhando aí no EAD e vocês também, eu chamei a aula de hoje de matrizes 2 porque, de fato, é continuação de matrizes. Porque na última aula, nós falamos da matriz genérica, sim ou não? Sim, beleza. Falamos das operações adição, subtração e igualdade. Pronto, tranquilo. Bem, temos aí uma, para iniciar a aula de hoje, multiplicação. Primeiro, multiplicação de um escalar, que nós chamamos número real, uma constante real. A multiplicação de um número real por uma matriz. Cara, distribuir. É só distribuir. Se você tiver que multiplicar qualquer número real por uma matriz, é só você distribuir essa multiplicação. Você pega esse número e faz a distribuição dele multiplicando por todos os números dentro da matriz. Então, eu acredito que seja também uma coisa bastante trivial. Se você quiser colocar aí, coloca assim, multiplicação, observação. Logo após a última aula nossa. Anota aí no seu caderno, na continuação do seu caderno, assim. Multiplicação de um número real por uma matriz. Dois pontos. Pessoal de casa também. A multiplicação de um número real por uma matriz. Dois pontos. Multiplique esse número por todos os números dentro da matriz. Né? Por todos. Multiplicação de um número real por uma matriz. Por uma matriz. Dois pontos. Multiplique esse número por todos os elementos da matriz. Ponto. Bem simples. Multiplique esse número por todos os elementos da matriz. Matemática 2. Rapaz, 22 de massa. Brincadeira, hein? Já, já você está fazendo a prova. Oi? Aulão? Não, não. Monitoria? Aulão está... Não, vai ter a aula da grade mesmo, normal. Ah, tá. É aula, tá? Aula normal. É, na verdade, ele vai dar duas, né, gente? Talvez seja essa pergunta, né? Porque ele, na verdade, vai dar duas, tá? Não sei quem é que está perguntando. Como é que é o nome do colega? É o... Guilherme, acho que você está... Guilherme, acho que você está... É, nós teremos duas, né? Porque o... Na verdade, ele não veio só uma, né? Ele não veio só semana passada. Aí, hoje, ele vai dar a aula do... Clécio. Ele vai dar o terceiro e o quarto horário. Tá bom? Vamos lá, pessoas. Então, tranquilidade nessa multiplicação de um escalar por uma matriz, né? Basta pegar esse número e multiplicar por todos os elementos dentro da matriz. Agora, veja. Agora, tem uma parte aqui de matriz que é linda, né? É a multiplicação de uma matriz pela outra. Aí, requer muita atenção. Porque se você... Se você... Sei lá, der um vacilho de nada, você erra todo o resultado da multiplicação. Então, a nossa aula de hoje, ela começa assim, ó. Multiplicação entre duas matrizes. Tá? Agora, essa aqui requer... Multiplicação... Entre duas matrizes. Aí, sim. Aí, aqui começa... Aqui começa a ficar bonito. Não tem nada a ver com o que eu falei pra você agora de... Da multiplicação de um número real por uma matriz. Você vai começar assim, ó. Você começa escrevendo assim no seu caderno. Condição. Tá? Condição. Porque é o seguinte. Nesse momento, quando você chega lá no segundo ano, que você pega essa aula de multiplicação de matriz, é a hora que dá vontade de você enforcar o professor do ensino fundamental. E eu passei por isso. Teve lá, me encontrou comigo. Eu vou te enforcar, Steve. Porque você mentiu pra gente. Eu... Como assim, cara? O que acontece? Você falou que a ordem dos fatores não altera o produto. Ah, mas você tá falando de quê? Você tá falando de números inteiros? Ou você tá falando de matrizes? Aí eu, na hora, saí pela tangente, né? Aí eu falei, é, matriz. Eu falei, pois é, mas eu tava falando de números inteiros, números reais, né? E tal. Ele, ah, safadinha. Pois é, gente. Aqui em matrizes, você vai ter que pensar nessa condição, tá? Primeira coisa. Quando você tiver que multiplicar duas matrizes, você vai ter que observar a condição. Não é essa aí, não tem como você multiplicar quaisquer duas matrizes, não. Existe uma condição. Alguém lembra qual é a condição? Vamos lembrar juntos? É assim, ó. Vamos pensar assim, ó. Dadas, né? Assim, ó. Dadas. Duas matrizes. Matrizes. A. M por N. O que quer dizer isso? A, M por N, galera? M linhas, né? Tem, quantas linhas tem? M. Quantas colunas? M. Muito bem. Duas matrizes. A. I. A, B. K por W. Beleza? O produto. A. Vezes B. Será possível. Aí vem aquela coisa bonita da matemática, né? Se, e somente se. Se, e somente se. N igual a K. Ok? N igual a K. Então imaginemos duas matrizes. A matriz A e a matriz B. Rigorosamente nessa ordem. A vezes B, né? A vezes B. Será possível se, e somente se. N igual a K. Quem é N, galera? Número de colunas de A, certo? Quem é K? Linhas de B. Então só é possível. Você começar o procedimento da multiplicação. O processo que é bem cauteloso. Você tem que ter cuidado. Após você observar isso. Observou isso? Show de bola. Você pode multiplicar as duas matrizes. Tranquilo até aqui? Mesmo sendo assim muito algébrico, muito abstrato e geral. Eu ia falar general. Estou profetizando mesmo vocês, não é? E geral. Ainda assim, eu acho que se você não compreender, quando eu começar os exemplos fica mais fácil. Tá bom? Deste modo. Deste modo. Priscila, quando parar de enxergar aqui, me avisa, tá? Deste modo. Tá. Deste modo. A matriz resultante do produto AB será será M de mamãe por W. Tá bom? Será de ordem ou do tipo, tanto faz. Tá bom? É para. Orde. Orde. Esse é porque eu almocei, hein? N por W, tá? De ordem M por W. Do tipo M por W. Agora, quem é M, galera? Quem é M? Fala pra mim, por favor. Linhas de A, né? E W? Colunas de B. Então, essa é a nossa condição. Essa é a nossa condição. Veja. Agora, o processo, que é o processo mesmo da multiplicação, eu não gosto de enunciar, porque eu acho muito... Primeiro que eu acho desnecessário para uma prova, né? Você enunciar o processo da multiplicação. Ele é muito chato você enunciar. Eu prefiro usar o exemplo numérico. Tá bom? Espero que vocês gostem dessa forma, tá? Então, eu vou usar o exemplo numérico. Ó. Exemplo. Colocar bem assim, ó. Matriz A. É igual. Vou colocar uma bem simplesinha aqui, tá? Um, dois, um, três, um, quatro. Beleza? Escolhi aleatoriamente esses elementos aí da matriz. Ela tem quantas linhas? Duas, né? Então, você olha na horizontal. Quantas linhas? Duas. Quantas colunas? Duas, dois, três. Para começo de conversa, a matriz que eu vou colocar lá, que é a B. Se eu quiser o produto A vezes B, de cara, de cara, quantas linhas deve ter a matriz B? Três. Três linhas. Agora, a quantidade de colunas já não interessa mais. Né? Essa é a condição para a gente, né? Então, se eu quero fazer um produto A vezes B, eu já dei a matriz A, que é dois por três, a matriz B tem que ser três por... Qualquer quantidade de colunas. Porque colunas de A tem que ser igual a linhas de B, de acordo com o que nós vimos aqui no enunciado, da condição. Beleza? Entendeu? Ficou claro isso aí? Então, ó. Colocar ponto e vírgula assim, para dar outra matriz aqui embaixo. A matriz B, ó. A matriz B, então, tem que ter quantas linhas? Três. Então, eu vou ter que aumentar aqui assim, né? O desenho dela. Olha o toque. Ela vai ser assim, sem toque mesmo. Colocar números fáceis, tá? Cinco, dois... Pode colocar menos um? Pode colocar um negativo aqui, gente? Tá. Três. Vou colocar menos quatro aqui. Colocar um sete aqui, assim, ó. Nossa, sete é muito, né? Não tem nada, não. Menos um. Vou colocar um menos seis aqui. Um, dois. Vou colocar um aqui. Ixi Maria, eu coloquei três por três, né? Coloquei três por três. Para a gente treinar, eu vou colocar mais uma coluna. E a gente treina, fica massa, ó. Um, dois, três. É porque essa aqui, geralmente eu uso o exemplo, dois por três, aí três por dois. Aí, gera uma matriz dois por dois, né? Mas nem sempre vai ser uma matriz dois por dois. Então, essa aqui tem quantas linhas? Hã? Três. Ok. Quantas colunas? Quatro. O produto AB é permitido? A vezes B é permitido de acordo com a condição? Será permitido sim ou não? Colunas de A igual a linhas de B, tá? E o produto BA? B vezes A? Tenta olhar o contrário agora, que eu sei que é um pouquinho mais difícil. Mas tenta olhar. O produto B vezes A, dentro da condição, será permitido B vezes A? Não, né? Olha aqui, ó. Colunas de B, quatro. Linhas de A, dois. Não pode. Então, agora nós podemos contestar alguém, né? Agora você pode tirar onda. Se alguém falar assim, a ordem dos fatores não altera o produto, você... Opa! Altera sim, tá? Em matrizes altera. Vamos agora ao processo, tá? Vamos colocar aqui a matriz A. 1, 2, 1, 3, 1, 4. Ó, pi. 3,14, tá vendo? Caraca, moleque. Não, 121 não, que é homicídio, né? Não, pessoal. 3,14 mesmo. 1, 2, 1, 314, vezes... 5, 2, menos 1, 1. 5, 2, menos 1, e 1. 3, menos 4, 7, 2. 3, menos 4, 7, 2. 1, 2, menos 6, 2, 1, e 3. Se eu ficar nesse... Olha lá e olha cá, dá lá bem no tinte. Pronto. Bem, aí eu vou... Novamente falar com vocês as... As... Bobadinhas que eu criava, então, que eu ouvia pra facilitar a minha vida na matemática. Pra mim tudo tem que ser bobo. Tudo tem que ser bobo e idiota, entendeu? Aí eu fazia assim, bem, quando o professor falou que... Vamos colocar o tipo dessa matriz, a ordem dela aqui embaixo. Ela é 1, 2, por 3. Aí dessa aqui eu colocava bem pertinho, ó. 3, por 4, tá vendo? Eu colocava assim, ó. Aí eu já vim aqui no meu rascunho, eu fazia bem assim, ó. Ah, meu irmão, olha. 3 igual a 3. Pode. Então, a multiplicação já está autorizada, está permitida. Aí eu vim aqui, meu caderno era todo fresco lá na faculdade, cheio de cores e não sei o que, casinha, florzinha. As meninas pegavam emprestado meu caderno quando faltava. Os caras achavam que era gay, era confusão da nada. E aí, eu já fazia assim, ó. Ah, rapaz, ó. Pode multiplicar e a matriz resultado, ela será o quê? 2 por 4. Mais uma frescurinha. Eu vinha bem aqui assim, ó. 2 por 4, né? Quantas linhas? 2. Quantas colunas? Aí eu fazia bem assim, ó. 1, 2 linhas. 1, 2, 3, 4 colunas. Então, na minha cabeça, o desenho da matriz resultado era esse, ó. Um elemento aqui, outro elemento aqui, outro elemento aqui, outro aqui, assim, ó. Ela tinha esse desenho. Furou esse desenho, já estava errado para mim. Lembra que eu falei para vocês disso aqui, né, na sala passada? Cara, eu não errava. Ela não errava. Não tinha como errar mesmo. Só se eu estivesse muito bêbado no dia. Como eu não bebo, então eu não errava. Então, veja bem. A matriz resultado é essa. Aí, ó, ela tem quantas linhas? Duas. Aí eu já fazia um desenho mais ou menos assim, ó. Começava mais ou menos dessa altura aqui, assim. Vai colocar, né, uma linha aqui, outra linha aqui, ó. Pronto. Aí, resolvido. Agora, conta comigo uma coisa interessante. Esses caras que inventam essas paradas, os bichos realmente merecem, né? Um prêmio. Ou um tapa, né? Ou um tapa. Cara, isso aqui ajuda demais na indústria, velho. Ajuda pra caramba na indústria. A organização dos preços, os caras montarem as funções. Isso aqui ajuda pra caramba. Veja. Ó, conta comigo quantos elementos vai. Vai, conta, vai. Um. Dois. Três. Conta de novo. Um. Dois. Três. Tinha que empatar, pô. Tinha que empatar a quantidade de números que você tem que multiplicar um pelo outro. Por isso que tem que ser quantidade de colunas da primeira igual a quantidade de linhas da segunda. Porque o cara, olha só. Um, dois, três elementos. Um, dois, três elementos. Perfeito. Eu vou multiplicar um pelo outro. Só que é assim. Não vai distribuir, né? Um vezes cinco, um vezes três, não. É primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. É isso. Depois você faz o quê? Soma todo mundo. É, o processo é... O processo é... O barato é louco e o processo é lento. Mas é que a gente vai na manhã aqui, tá? Vamos aqui, ó. Um vezes cinco, tá? Vamos aqui assim, ó. Um vezes cinco. Vamos lá, próximo. Dois vezes três. Primeiro com primeiro. Segundo com segundo. Terceiro com o terceiro. Um multiplicado por menos seis. Mais um multiplicado por menos seis. Ó, quando você resolver essa expressão numérica, o seu entusiasmo vai te deixar louco, porque você encontrou este elemento. E faltam poucos. Olha! E o cálculo é pequeno, sim ou não? Mas na hora da prova você vai fazer isso aqui de cabeça, pô. Você vai gravando assim, ó. Tipo, um vezes cinco, cinco, dois vezes três, seis, mais cinco, onze, um vezes menos seis, aí dá cinco, né? A resposta. Não é cinco a resposta aqui ou não? Não é cinco? Você vai treinar, você vai viciar nisso aí, pô. Você vai fazer bem assim, ó. Um vezes cinco. Dois vezes três. Quanto que tinha? Mais seis. Um vezes menos seis. Mais seis. Mais onze. Cinco. Porque você soma todo mundo. Acho que eu vou arriscar fazer isso. Não, eu vou fazer, ó, pra acertar. Então, você faz pra acertar. Tá? Vamos lá. Aí o que acontece? Presta atenção aqui que eu vou fazer ali, vou ticar de vermelho. Pra gente não ter... Isso que eu não tô induzindo você a pensar nada, vermelho e preto, tá, gente? Não tem nada a ver com flamengo isso aqui, tá? Mas veja bem, ó. Veja bem. Quando eu tenho agora a opção de encontrar o próximo elemento da direita ou o elemento de baixo. Daqui, se eu optar por calcular esse camarada aqui, eu estou mudando de linha ou de coluna? Coluna. Tá. Então, a decisão que você tem que tomar é essa. Bem, se eu decidir calcular esse cara, aqui eu tenho que manter a linha e mudar de coluna. Estive. Mas e se eu quiser calcular esse? Aí você pensa, ó. Daqui pra cá muda de linha ou de coluna? De linha. E mantém a coluna. Então, você teria que mudar de linha e manter essa coluna. Aí fica seu critério. Eu nunca vou dessa segunda forma. Eu acho que eu viciei da outra. Eu vou tipo assim, ó. Eu vou assim, ó. Tá, 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 tá. Aí, próxima linha. Tá, 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 tá. Próxima linha. Tá, 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 tá. Beleza? Então, vamos nessa, galera. Vamos nessa. Já percebemos que vai acontecer uma coisa extraordinária, né? Que não vai caber aqui, não é isso? Pronto. Vamos lá. Me ajuda, vai. Me ajuda. Vamos agora pra esse camarada. Vai manter a linha e mudar de coluna. Então, manda pra mim. Vai. 1 vezes 2. Beleza? Vamos lá. Primeiro com primeiro, né? Manda, vai. 1 vezes 2. Somado com quem? 2 vezes menos 4. Aí, 2 vezes menos 4. Somado com quem? 1 vezes 2. Ah, menino, que coisa boa. Já foi esse cara. Olha que felicidade, né? Falta pouco, gente. Vamos, gente. Vai. Muda de coluna de novo. 1 vezes? Menos 1. Tô sentindo o entusiasmo de vocês. Mais quanto, gente? 2 vezes 7. Aê. Tá começando a participar aí. Vai passar o sono. Passar o sono. Porque o almoço tá pesando agora. Eu tô sentindo aí, tá? 1 vezes 3? 1 vezes 1. Ah, 1 vezes 1, né? Só? Pronto. Já foi esse cara aqui, ó. Pronto. Manda o próximo. 1 vezes 1. 2 vezes 2. 2 vezes 2. Mais? 1 vezes 3. Pronto, gente. Aí, ó. Já foi a primeira linha. Entusiasmados, entusiasmadas. Estamos treinando, tá? Estamos treinando. Eu não sei a galera que lembra aí do conteúdo matrizes. Porque depois de multiplicação vai ser a matriz inversa, né? Aí a matriz inversa, só que eu vou fazer uma coisa diferente. Pra iniciar a matriz inversa, eu vou dar... Lembrar com vocês determinantes de ordem 2 e 3. Aí depois eu entro com a matriz inversa. Quando você vai calcular a matriz inversa de uma matriz quadrada de ordem 3, inclusive caiu numa prova da SPSEC, tinha uma matriz quadrada de ordem 3, você tinha que chegar na inversa dela. É desesperador. Entendeu? Porque você teria ali, se você fosse resolver pelo processo normal, você teria que encontrar nove elementos. Montar um sistema com nove elementos. Nove letras, você encontrar nove incógnitas pra você calcular. Aí você tem a opção de fazer isso. Logo, logo vocês vão entender o que eu estou falando. só que a maneira mais simples do que essa seja você trabalhar com a matriz dos cofatores, a transposta dela. Aí depois dividir pelo determinante, cada elemento. E por isso que a gente tem que se divertir com isso. Tá vendo? Você tem que se divertir com isso. porque na hora que você tiver que calcular a matriz dos cofatores de uma matriz 3 por 3 pra chegar na inversa dela, a coisa é um pouquinho mais trabalhosa do que essa, tá? Um pouquinho nada. É exageradamente mais. Mas vamos deixar pra chegar lá, né? Vamos lá. Agora, próxima linha. O que é que eu vou fazer? Mudar de linha. Então aqui muda de linha. Primeira linha com primeira coluna. Desculpa. Segunda linha com primeira coluna. E assim por diante. Manda pra mim agora que eu não vou olhar pra cima não. Por causa da labirintite. Manda aí. 3 vezes 5? Beleza. Mais? 3 vezes 6. 1 vezes 3? Legal. Mais? 4 vezes menos 6. 4 vezes menos 6. Pronto. Olha que legal. 5, 5, 3, 3, 3, menos 6. Ó. Vamos ter desse padrão. Será que vai... Que padrão, né? Será que vai repetir aqui também? Vai. E aqui, esses números serão quem? Olha. Ó. Então manda aí, vai. 3 vezes 2 mais... Não acredito. Sério? Uau. Então nem precisa olhar pra matriz mais, né? Manda. Vamos lá. 3 vezes menos 1. 1 vezes 7. 1 vezes 7. 1 vezes 1. Isso. 4 vezes 1. Tá? Vamos lá. Vou só olhar pra cá agora. Tá vendo? Pá, pá, pá. Vamos lá. 3 vezes 1. Mais? 1 vezes 2. Legal. Deu certo, rapaz. Mais? 4 vezes 3. Pronto. Podemos ir direto agora? Diretão? Vamos lá. Trabalhar. 1 vezes 5. 2 vezes 3. 6 mais 5. Menos 6. Então, 2 vezes 3, 6. Menos 6, nada, né? Pode ser também. 1 vezes 2. 1 vezes 2. 2 mais 2. Menos 8. 1 vezes menos 1. 1 vezes 1. 1 menos 1. 2 vezes 7. Uau. 1 vezes 1. 1 vezes 3. 3 mais 1. Mais 4. Por que que eu tô indo no terceiro lá, né? 3 vezes 5. 4 vezes menos 6. Mais 15. Calma aí, calma aí. 3 vezes 5. 15. 1 vezes 3. 3 mais 15. Menos 24. Está dando pala, né? Está dando pala, está palando. É o Cebolinha, né? Dando pala, palando, né? Não quis nem rir mais, né? Está bom. Está certo. Vamos lembrar disso. 3 vezes 2. Menos 4. Mais 8. Calma, gente. Vai dar tudo certo, tá? Calma, vai dar tudo certo, tá bom? Vamos lá. Menos 3 mais 7. 4 mais 4. 3 mais 2. Mais 12. 17, né? 17, tá bom? Tem que ser bom de tabuado e de... Acabou, pronto aí, ó, gente. Olha só. A vezes B deu essa matriz. Quanto será útil na sua vida? Para fazer a prova. Tá bom? Apenas isso, né? Fez a prova, assumiu lá o... Patente, né? Pode falar patente já, quando você assumir o curso ou não? Primeiro, não é? Ah, é? Pretendente é patente. Pode chamar? Candidato patente. Tá bom. Copie aí, copie aí. É, copie aí, copie aí. Copia, copia, copia. Copia. Tá bom. Tá bom. Tchau. Tchau, tchau. Priscila, depois que você dá o stop aí, que termina essa aula, tem como alterar o nome da aula? Aí depois você coloca assim, então, matrizes 2 barra determinante? Não, estou falando assim, é essa aula agora que a gente está fazendo. Então, você pode fazer isso para mim, então? Você coloca assim, porque está aí matrizes 2, né? Aí você coloca assim, matrizes 2 barra determinante? Barra inversa? Não precisa não, porque inversa está dentro de matrizes, tá? Matrizes 2, sim, matrizes 2 barra determinante, o nome da aula. Pronto? Obrigado. Amém. Amém. Obrigado. 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 Você sabia que tem equações químicas que dá para resolver usando determinante? Muito doido isso. Está vendo só que química não é só regra de três, está vendo? Está vendo? As pessoas de química ficam felizes. Só não pode falar isso para os caras, né? Equações químicas. Nunca resolvi, não. Porque eu vi que é muito trabalhoso, entendeu? Aí é melhor usar regra de três mesmo. Um professor de química, amigo meu, falou, a gente podia fazer uma aula juntos aí e tal. Você está vendo lá que está dando determinantes, matrizes, não sei o quê. Dá para resolver equações químicas usando determinantes. Aí ele me mostrou e falou assim, boa sorte. Vai lá, arrocha, moleque. Não vou nem a pau. Galera, olha aqui, vamos lá. Bem, seguinte, se você achou fácil matrizes até esse momento, aqui, então, nem se fala. Aqui é só um número. Ok? Então, para que exista esse número chamado determinante e que esse número estará associado a uma matriz quadrada, lógico, para chegar nesse número existem processos de cálculo. Lógico, né? Tem que ter um processo para você chegar nesse número. Mas de ordem 1, ordem 2 e 3 são os mais fáceis. Não dá tanto trabalho não, tá? O determinante da matriz A, que é de ordem 1, por que ordem 1, pessoas? Quadrada, uma linha e uma coluna. Ordem 2, quadrada, duas linhas e duas colunas. Ordem 3, quadrada, três linhas e três colunas. Tá bom? Então, veja bem. Essa matriz A, o determinante dela, nossa, é difícil, viu, velho? Chega a dar medo. Você vai representar assim, ó. Det A, coxete, igual ao próprio elemento. Olha isso. Quando é que o cara vai cobrar aí de você? Never! Tá bom? Não vai ter como. Vai cobrar isso aqui. Qual é a outra simbologia para determinante? Duas barras. Então, veja que aqui na de ordem 1 eu usei essa simbologia, tá bom? Na de ordem 2 eu vou usar outra simbologia. Duas barras. Uma barra aqui, outra barra aqui. Essa barra te faz suprimir essa simbologia. Então, o cara pode escrever det, sacou? A. Então, o que ele tá querendo que você faça? Calcule o determinante da matriz A. Beleza? Agora, se ele colocar assim, ó. Duas barras e os elementos aqui dentro. B11, B12, B21 e B22. Veja que não está escrito det A. Desculpa, det B. Mas essas duas barras te dão uma ordem. Qual é a ordem? Calcule o determinante. Porque tem exercício aí, inclusive da SpaceX, que tem aí um determinante de ordem 2. Uma questão que é assim, ó. Determinante de ordem 2. Uma matriz, sacou? Dividido pelo determinante da matriz de ordem 3. Aí tem uma pancada de letra lá dentro. Entendeu? Igualado não sei quanto. Só que o cara não tá escrito det. Tá assim, ó. Tá nessa forma. A matriz representando assim. Então, essas duas barras indicam o quê? Calcule o determinante. Só que tem matrizes, se bem que os caras não usam mais a simbologia, tá? Tem cara que representava matrizes assim, ó. Duas barras, sacou? Aí colocava os elementos aqui dentro, assim, ó. Aí eles não têm usado mais essa simbologia pra matrizes. Que confundia um pouco com determinante. Eu acho que é por isso que eles pararam de usar nas literaturas, tá? De matemática espalhadas pelo mundo afora. Tá bom? Veja. Alguém aqui faz francês? Não? Sabe como é que fala... Sabe como é que fala U? Pronuncia U em francês? Sabe como é que pronuncia? Vamos treinar aqui, só pra gente descontrair um pouco. Trinta segundos. Ó. Pra você falar a letra U em francês, você faz a boca do U. Só que você fala I. Experimenta pra você ver. Vai. Boquinha do U. Vai. Só que você fala I. I. Ó. Tá vendo? Aula de francês, né? Por que esse retardado tá falando isso, né? Vou justificar. O cara que criou a forma mais simples de calcular determinante de ordem 2 e ordem 3. O nome dele é Sari. Tá bom? Só que escreve assim, ó. As pessoas falam outro nome. Pessoas pervertidas, né? As pervertidas. Porque o nome do cara é esse aqui, ó. Né? Ainda tem aquele negócio que vai lá no alto também hoje, né? Aí... Só que não é Sarros. Não tem nada a ver com Sarros. Não sei quantos Sarros e tal. Nada a ver, tá? É Sarros. Sarros. Fala aí, vai. Sarros. Ó, muito bem. Então, segundo Sarros, Sarros falou que é pra você fazer assim, ó. Quando você for calcular a matriz determinante de uma matriz quadrada de ordem 2, alguém sabe como é que é? Ó, vou colocar o igual aqui, ó. Vou continuar bem aqui o igual. Fala pra mim como é que ficaria com esses elementos. Fala aí. Alguém lembrar? B11. B11. B1, né? Vezes quem? B22. Legal. Ahn? Menos. Legal. B12 ou B22. Aqui, né? Aqui é 1, tá, gente? Minha letra aqui tá horrível. Ó. Nossa. Mudou pra caramba, né? Como é que é? B12 vezes B21. Só isso, gente, que é pra fazer. Tá? Só isso. Nesse caso da matriz 2 por 2, sim. Dá 3 por 3 também. Dá 4 por 4 também. Só que quando falar 4 por... Multiplicar cruzado dá medo, entendeu? Essa expressão me dá medo. Multiplicar cruzado. Assim, a grosso modo, de grosso modo seria multiplicar cruzado. Mas faz assim, ó. Diagonal principal, multiplica os elementos da diagonal principal e subtrai do resultado da multiplicação dos elementos da diagonal secundária. Pois é. Então, nesse caso aqui é isso, ó. Multiplica os caras e faz a subtração. Só que aqui o menos tem que ser da diagonal secundária, tá? Esses elementos estão em qual diagonal, pessoas? Principal. Principal. E esse aqui na secundária. Pronto, ó. Diagonal principal, diagonal secundária. Ok. Exemplo. Nossa, deixei aqui só o espaço. Fala sério, mano. Então, vou colocar assim, ó. Calcular esse determinante. 2, 7, 1, 13. Como é que é? 2 vezes 13, menos 7 vezes 1. Pronto. 2 vezes 13. 26. 7 vezes 1. 7. 26, menos 7. 19. Pronto. Coisa com a tosse de fazer, papai. Manda várias assim que eu faço, professor. Coloca só assim na prova. Eu lembro, como se fosse hoje o moleque falando. Coloca só assim na prova, 2 por 2. Aí eu colocava, lógico. Os professores fazem isso, né? A gente ensina coisas... Como é que é? Nós ensinamos só coisas difíceis durante a aula. Na prova a gente só cobra o quê? As fáceis. É ou não é? Não é assim? A vida inteira os professores de matemática fizeram isso. Sim ou não? Marmente. Tá, vamos lá. Ordem 3 agora. Bem, ordem 3, ó. Eu sinto muito. Eu sei que vocês gostam de coisas algébricas assim, mas eu sinto muito. Eu vou decepcioná-los. Eu vou usar números, tá bom? Que eu acho mais fácil. Matriz quadrada de ordem 3. Eu vou chamar então... Já vou direto pro símbolo, tá? Nem vou colocar matriz B. Desculpa, C no caso. Vou já chamar a matriz. Aqui, ó. Símbolo de determinante. Corda. Estilo é doido. Aqui, ó. Um. Três. Dois. Quatro. É... Menos cinco. Um. É... Dois. Menos três. E... Quatro. Tá bom. Tá bom. Quando você for calcular uma matriz, o determinante de uma matriz quadrada de ordem 3 usando o método de quem? Como é o nome desse cara aqui? Sari. Quando você for usar o Sari. Você... E aqui dá pra usar o Laplace também, né? Quando é o Laplace, o cara... Matemática que eu ouvi falar que lá foi o mais doido de todos. Tá? Ele criou o método que você calcula o determinante de uma matriz quadrada de qualquer ordem. Pode ser 20 por 20 que você usa o mesmo método de Laplace. Enfim, aí o cara conseguiu encontrar esse padrão numérico, tá? É... Você tem... Nesse caso aqui de Sari... O que a gente faz mesmo? Alguém lembra? Isso. Repete as duas primeiras colunas aqui fora, né? Aí eu só peço que você tenha... Porque eu tenho um toque, né? Também. Eu sou meio cheio de frescurinha. Mas, por exemplo, tem um espaço de um quadrado aqui do quadro, tá vendo? Então, eu vou dar um espaço também de um quadrado. Porque se na hora que você for colocar setas, eu já vi gente errando só por causa das setas. Entendeu? É... Pois é, fica tudo bagunçado. Aí eu... Eu fico agoniado. Eu pego aqui, ó. Aí o espaço que eu dei de um número pro outro, eu dou aqui também. É um quadrado. Eu coloco aqui, ó. A primeira coluna é o número 1. Aí aqui começa... Espaço, quadrado, 3. Tá vendo? Aí eles ficam basicamente na mesma distância, usando a mesma escala. Então, aqui é 4. E aqui é quanto? Menos 5. Aqui é... 2. E aqui é menos 3. Agora, eu vou vir aqui com o pincel azul. E já já eu explico, caso você não entenda por que que eu estou usando o pincel azul aqui, tá? Geralmente, a conta bancária, quando fala que está azul, é porque está o quê? Positiva, né? E quando a conta bancária fala que está vermelha? Tá negativo, muito bem. Estou no vermelho, estou no azul, né? Não tem isso? Aí eu uso essa brincadeirinha aqui também, ó. Aí eu uso essa brincadeirinha. Então, a brincadeirinha é, nesse sentido da diagonal principal, azul. Ou seja, mantém o sinal. Significa isso, né? Nesse sentido da diagonal secundária, negativo. Negativo na matemática, quer dizer o quê? Trocar o sinal, mudar o sinal. Então, você não vai perder tempo colocando, sei lá, né? É... Porque eu lembro que as minhas primeiras aulas de alunos era um saco. Eu vim aqui e colocava 1 vezes menos 5, vezes 4. Aí mais, aí não sei o quê. Tratava mais, não sei o quê. Colocava menos, abriu um parênteses aqui. Eu achava que lá, entendeu? Um pouquinho cansativo. Aí o que eu ensinei para os meus alunos? Eu ensinei o seguinte, ó. Você aqui coloca um igual. Aqui e aqui. E me ajuda com o seguinte, ó. A setinha azul significa o quê? Manter o sinal. Então, olha só. O que eu quero dizer com isso? Quanto que é 1 multiplicado por menos 5? Hã? Menos 5. Menos 5 vezes 4. Menos 20. Aí o que você faz? Mantém o sinal. Então, aqui você coloca o quê? Menos 20. Diretão. Tá? Vamos lá. 3 vezes 1. 3 vezes 2. 6. 6 positivo. E aqui vai ser o quê? 6 positivo. Então, mais 6. Diretão, diretão, ó. 2 vezes 4. 8 vezes menos 3. Menos 24. Aqui mantém? Menos 24. Agora que começa a coisa boa. E tem que ter cuidado agora, né? Porque o resultado dessa multiplicação, o sinal que você encontrar, você faz o quê? Troca. Muda. Vamos lá. 2 vezes menos 5. Menos 10 vezes 2. Menos 20. Aqui. Aê. Essa é minha turma. Oh, meu Deus. Papai. 1 vezes 1. 1 vezes menos 3. Menos 3. Menos 3. E aqui? Nunca mais você vai errar esse sinal. Amém? Opa. 3 vezes 4. 12 vezes 4. 48 positivo. E aqui? Negativo. Agora aqui é com você, né? Também aqui não pode se perder não, tá? Vamos lá. Eu gosto de usar, de pegar os positivos primeiro. Gostei aí da ideia. Olha lá. 6 mais 20. 26 mais 3. 29. Aí eu coloco um menos aqui. Agora pega os negativos e soma. 20 com 24. 44 com 48. 92, né? 92. Aí você tá vendo que 29 tira 92. Oxê. Não acredito, né? 29 e 92. Ó. Para, velho. Não acredito. Sério? Que que é isso, gente? Que magia foi essa? 29 é menor que 92. Vai ficar com o sinal do maior. Assim que falava, né? Nunca mais usei essa expressão. Nossa. 29 menos 92 dá negativo, não dá? Quanto que dá aqui? É... É 93 menos 30, né? Não, 91 menos 30, né? Não é assim que faz? 91 menos 30? Quem é que faz assim? Alguém faz assim que eu tô falando? Vocês tão falando... Assim, ó. Aqui eu jogo para 30, aqui eu jogo para 91, né? Acho que dá certo. Dá certo? É 93 que vai aqui, né? Quanto que dá? Hã? 63. É porque 9 para 12 é 3, né? Ó, 9 para 12 é 3. E 3 para 9 é 6. Isso mesmo, né? Assim que faz a subtração, né? Eu esqueci, cara. Porque eu sou viciado assim, ó. 9 para 12. 9 para 12 são quantos? 3. Aí o 12 eu pego e coloco 1 aqui, ó. 3. 3 para 9 é 6. É assim que faz. É porque pega emprestado, né? Tem anos de pegar emprestado. Eu nunca mais fiz assim pegando emprestado. Não gosto de pegar emprestado, né? Veja pessoas... Vamos lá. 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 Porque a matriz identidade é uma matriz o quê? Quadrada. Beleza? Quando fala assim, é uma matriz, esse I grandão significa matriz identidade. A matriz identidade é uma matriz, fala aí pra mim, quadrada. Em que todos os elementos da diagonal principal valem 1 e os demais zero. Beleza? Beleza? Por isso que eu não sou um lacuna. Vamos lá. Então, a matriz identidade é uma matriz o quê? Quadrada. Todos os elementos da diagonal principal valem quanto? 1. E os demais? E os demais? Por exemplo, essa matriz aqui, quais são os elementos da diagonal principal? 1, menos 5, 4. Na identidade, todos eles seriam quanto? 1. Aí seria 1, 1 e 1. E os demais? Zero. Ok? É tranquilo isso, matriz identidade? E se for então a matriz 2 por 2? Que ela é quadrada. 2 por 2. Uma matriz identidade de ordem 2. Uma matriz identidade de ordem 2. Aqui vale quanto? 1. Aqui vale quanto? 1. E os demais? Zero. Aí, ó. Não é tranquilo a matriz identidade? Diagonal principal é sempre o primeiro ou pode ser... Nesse sentido, o I é igual ao J. Onde o I foi igual ao J, são os elementos da diagonal principal. Está vendo? 11, 22, 33. Beleza? A matriz dela é só uma, a diagonal principal? É, só uma principal. A principal é só uma. Diagonal principal e a outra tem que ser secundária. Beleza? Então, os elementos da diagonal principal, da matriz identidade, vale quanto, galera? 1. E os demais? Zero. Matriz inversa. Isso aqui é verdade. Simbologia para qualquer coisa elevada a menos 1. O que significa isso? Inversa. Inversa. Por exemplo, 2 a menos 1. Inverso de 2. 3 a menos 1. Inverso de 3. E qual é o inverso de 2? 1 sobre 2. Isso é o oposto, tá? Vamos lá. Qual é o inverso de 2? 1 sobre 2. Então, a sua maneira bonita e elegante de mostrar para a pessoa o número inverso pode ser essa, ó. Qual é o inverso de 2? É você, é isso. Aí você fecha o olho, entendeu? Fecha o olho para ficar na charmosa. 2 a menos 1 significa o quê? Inverso de 2. Que também pode ser escrito assim, lógico. Inverso é 1 sobre 2. Mas em matrizes, aí essa simbologia, A elevada a menos 1, indica o quê, pessoas? Inversa da matriz A. Multiplicada pela própria matriz A, tem que resultar em quem? Na identidade. Ó, o português na matemática. Quando você joga o português na matemática, vira o quê? Matemática é isso. Ó. A matemática, ó. A matriz A multiplicada pela sua inversa resulta na... Ó, tô arrepiando só de lembrar de uma coisa. Presta atenção. Quanto que é 2 multiplicado pelo inverso? Oi? 1. Ó, não acredito. Não acredito, ó. Quer dizer, então, que o número 2 multiplicado pelo seu inverso dá 1. E o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Quanto que é 2 vezes 1? 3 vezes 1. Então, o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Ah, então, Steve, entendi. Entendi, Steve, entendi. Caraca, moleque! Em matrizes, a matriz identidade é o elemento neutro da multiplicação de matrizes. Tchan, 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 tchan. Então, se você pega a matriz A e multiplica pela identidade, o resultado é? Pronto. Pode cair na prova? Vai que, né? Vai que, vai que, tá? Mas aí você lembra dos números inteiros, tá bom? Vamos lá. Uma matriz qualquer multiplicada pela identidade, o resultado é a própria matriz. Porque a matriz identidade é o elemento neutro da multiplicação de matrizes. Pronto. Assim como o 1 é o elemento neutro da multiplicação de números inteiros, números reais. Pois bem, pois bem, pois bem. Dada a matriz A, eu quero multiplicar pela inversa dela e o resultado vai ser uma identidade. Pois bem, eu quero a inversa da matriz A. Eu quero a inversa da matriz A. Eu conheço a inversa dela? Eu desconheço? Assim, 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 não, tá? Eu desconheço? Vai, sim, vai. Sim, eu desconheço. Quando você desconhece uma coisa na matemática, você chama de quê? X, muito bem, tá? Só que nesse caso aqui, não é X. São vários Xs diferentes. Pode ser X, Y, Z, né? Xs, vários Xs, só que diferentes. Então, o que acontece? Eu sei que a matriz A é essa. Então, se eu quero a inversa, eu vou colocar uma seta. Eu tenho o seguinte, ó, aqui. A matriz A, que é 2, 5, menos 3 e 1, multiplicada pela sua inversa, que tá bem aqui, tem que resultar na identidade. 1, 0, 0, 1, tá vendo? Só que, me acompanha aqui agora, ó. Qual é esse tipo de matriz? Quantas linhas e quantas colunas? 2 por 2. A identidade? 2 por 2. Bem, a matriz que eu tenho que multiplicar aqui, obrigatoriamente, ela tem que ter quantas linhas? 2. E o resultado que tá dando ali é 2. Então, a matriz inversa tem que ser o quê? 2 por 2 também. Forçou, não forçou? Mas eu desconheço esses elementos, ó. Posso chamar de Azinho, Bzinho, Czinho e Czinho. Pronto! Aí, ó. Eu pego essa matriz, multiplico por essa, igual a essa. E você lembrou como é que faz multiplicação de matrizes comigo hoje. Ó como vai ser divertido. Ó, vamos ver. 2 vezes A. 5 vezes C. Somos 2. Tem que dar quanto? Pronto. Vamos lá. 2 vezes B. 5 vezes D. Somos 2. Tem que dar quanto? Zero. Vamos lá. Agora baixou aqui. Menos 3 vezes A. 1 vezes C. Menos 3A mais C. Tem que dar quanto? Pegaram as mães, hein? Vamos lá. Menos 3 vezes B. 1 vezes D. Menos 3B mais D. Tem que dar quanto? Aí você monta? Sistema. Segura na mão de Deus e... Beleza? Vamos lá. Aí eu já faço como exercício na próxima aula. Beleza, galera? Por hoje é só. Foi bom falar com você. Tem dúvida aqui? Tem dúvida aqui? Só um pouquinho, só um pouquinho. Tem dúvidas? 3 por 3, no caso? Como é que é? 3 por 4. Não, 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 não. Matriz identidade tem que ser quadrada. É. É porque assim, é um pressuposto, entendeu? Tipo assim, o número... O número menos 2, ele é inteiro. Mas ele também é? Não, não vai adiantar esse exemplo não, tá? O negócio é o seguinte, estou ficando doido. Pensa o seguinte, para ser identidade, na sua cabeça, a primeira coisa, tem que ser quadrada. Tá? Não sendo quadrada, já não é identidade. Valeu? Pode ser 4 por 4. Pode, ixi. Se pode. E aí, 4 por 4 seria 0 ou não? Não, aí seria assim, né? Eu construo, para não errar, sabe como é que eu faço para construir a matriz identidade? É, eu já escrevo a matriz principal. E vou depois... Por exemplo, 4 por 4, né? Então aqui, ó. 1, 1, 1 e 1. O restante é tudo 0. Eu não erro, entendeu? Ó, isso mesmo. Né? Aqui, ó. 0, 0, 0, 0, 0. Eita, pega. Certinho, né? 0, 0. E aqui é 0. 1, 2, 3, 4. 0, 0, 0. 0, 0, 0. Pronto. 1. Beleza? Aqui, ó. Diagonal principal, todos iguais a 1. Tá bom? Mais alguém pergunta? La pregunta? No. Falou, galera. Até a próxima aula. Nos encontramos, né? Na aula de resolução de exercícios. Falou! 1, 2, 3, 4, 4, 5. 4, 7, 3. 8, 9, 9. 10. 11, 11, 12, 13, 13, 13, 13, 13, 13, 14, 13. Obrigado.